Mas não esqueça, o Tarde Livre tem uma nova etapa do projeto Faça a Sua Parte. Um projeto que você, telespectador, pode participar e escrever pra gente e dizer por que você e sua família merecem uma reforma no valor de 25 mil reais. Vamos dar uma olhadinha num VT em que tem gente aí fazendo a sua parte. Daqui a pouco eu digo os endereços que você pode escrever pra participar da nossa promoção. Eu faço a minha parte. De que forma? Respeitando. Acho que na vida da gente o respeito é tudo. Respeito ao próximo, respeito à natureza, respeito a mim mesmo e procurar seguir a coisa da melhor maneira possível. Evitando, no caso da natureza, sujar, desperdiçar, né? Já que a gente vê aí nesse mundo tanto desperdício, alimento e muitas outras coisas. E respeitando o próximo porque a gente hoje, infelizmente, a gente vive num mundo cão onde a vida não tem mais valor. Então eu procuro respeitar. Respeitar as pessoas, os responsáveis e os responsáveis pra gente poder seguir em frente da melhor maneira possível. Obrigada, Zé Neto. E você? Como é que você faz a sua parte como cidadão? Como é que você faz a sua parte ajudando o próximo? Conte a sua história pra gente também. Mas se você quiser participar do nosso quadro, faça a sua parte, receber aí a reforma no valor de 25 mil reais como a Renata lá do Conjunto José Walter recebeu, você escreve pra gente Rua Tomaz Ascioli, 1677, bairro Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará. O 760-135-180. Ou você pode mandar um e-mail direto, tardelivre.tvdiario.tv.br. Você escreve porque você e a sua família merecem esta reforma e vai continuando assistindo a nossa programação, o Tarde Livre, que vai sabendo de todos os detalhes dessa segunda fase do projeto Faça a Sua Parte. Uma parceria do programa Tarde Livre, da TV Diário, com o grupo Associarense, através do Instituto WNA.